A Divina Revelação do Inferno. Capítulo 8. As Celas no Inferno. Jesus e eu ficamos em pé, numa das saliências da primeira fileira de celas. A saliência tinha cerca de um metro e meio de largura. Olhei para cima e tão longe quanto podia enxergar, haviam outras saliências dispostas em um círculo enorme, que pareciam um buraco gigante. Além da saliência ou caminho, haviam celas que foram cavadas dentro da terra. Eram como celas de prisão, todas enfileiradas, separadas apenas por um pouco mais de meio metro de terra. Jesus disse, este bloco de celas tem cerca de 27 quilômetros de altura, começando no fundo do inferno. Aqui nestas celas estão muitas almas que estiveram na feitiçaria ou no ocultismo. Algumas foram bruxas, médios, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou pessoas más com espíritos familiares. Estas almas foram as que fizeram as piores abominações contra Deus. Muitas delas estão aqui há centenas de anos. Estes são aqueles que nunca se arrependeram, sobretudo aqueles que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus. Essas almas fizeram muita maldade contra o Senhor e o Seu povo. O mal e o pecado eram o Seu amor e a Sua paixão. Enquanto seguia o Senhor pelo caminho, olhei para baixo, para o centro do inferno, onde a movimentação era maior. Uma luz tênue espraiava pelo centro constantemente, o que permitiu-me ver o movimento de muitas formas. Haviam celas à nossa frente, até onde eu podia enxergar. Pensei comigo mesma que o tormento nas celas, com certeza não poderia ser mais horrível do que nos buracos. Ao nosso redor eu ouvia os choros, os lamentos e os berros dos condenados nas celas. Comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza enorme invadiu o meu coração. Jesus disse, Filha, eu não permiti que você ouvisse estes gritos até hoje. Mas agora eu quero lhe mostrar como Satanás vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 versículo 10 Aqui no inferno há diferentes formas de tormentos para cada alma. Satanás administra este tormento até o dia do julgamento, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Às vezes também um lago de fogo surge no inferno. À medida que caminhávamos pela saliência, os sons ficavam mais altos. Grandes gritos vinham de dentro das celas. Quando eu caminhava para ficar mais perto de Jesus, ele parou na frente da terceira cela. Uma luz brilhante iluminava o interior da cela. Na cela estava uma mulher velha sentada numa cadeira de balanço, balançando-se e chorando copiosamente. Não sei porquê, mas fiquei chocada em ver que esta mulher era uma pessoa de verdade, com um corpo. A cela estava completamente vazia, a não ser pela mulher e a cadeira de balanço. As paredes eram feitas de uma argila clara e de lama, moldadas na terra. A porta cobria toda a frente da cela. Era feita de um metal escuro com barras de metal e uma fechadura. Já que as barras de ferro eram bem separadas, Jesus e eu tínhamos uma visão quase limitada de toda a cela. A velha mulher tinha uma cor acinzentada, carne misturada com uma cor cinzenta. Ela balançava-se para a frente e para trás, e enquanto ela se balançava, lágrimas rolavam por sua face. Eu via pela sua expressão agonizante que ela estava sentindo muita dor e sofrendo algum tormento invisível. Eu ficava imaginando do que ela foi acusada para estar ali aprisionada. Aprisionada. Subitamente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma, primeiro para um homem muito velho, depois para uma jovem mulher, depois para uma mulher de meia-idade, e finalmente voltou para a forma da velha senhora que havia visto no início. Em estado de choque, eu a via passar por essas mudanças uma após outra. Quando ela viu Jesus, gritou, Senhor, tenha piedade de mim. Deixe-me sair daqui deste lugar de tormentos. Ela se inclinou para a frente e tentou alcançar Jesus, mas não conseguiu. As transformações continuavam. Até mesmo as suas roupas mudavam, de modo que ela se vestia como um homem, depois como uma garota, depois como uma mulher de meia-idade e de novo como uma velha senhora. Todas essas mudanças pareciam levar somente alguns minutos. Perguntei a Jesus, Por que, Senhor? Ela gritou de novo, Ó Senhor, me tira daqui antes que eles voltem. Ela agora estava na frente da cela, apertando as barras com os punhos cerrados, dizia, Eu sei que o seu amor é real. Eu sei que o seu amor é verdadeiro. Deixe-me sair daqui. Então, enquanto ela gritava de terror, vi que alguma coisa estava começando a rasgar a carne de seu corpo. Ela não é o que aparenta ser, disse o Senhor. A mulher voltou a sentar-se na cadeira, e recomeçou a balançar-se. Mas agora só o seu esqueleto estava sentado na cadeira de balanço, um esqueleto com uma névoa suja no seu interior. O que era um corpo vestido poucos minutos antes, agora havia se transformado em ossos queimados e enegrecidos, com buracos vazios no lugar dos olhos. A alma da mulher se lamentava e clamava a Jesus em arrependimento. Contudo, já era muito tarde. Lá na terra, disse Jesus, esta mulher foi uma feiticeira e uma adoradora de Satanás. Ela não só praticou a feitiçaria, como a ensinou para outros. A sua família praticava magia negra desde quando ela era criança. Eles amaram mais a escuridão do que a luz. Muitas vezes, disse o Senhor, eu a chamei ao arrependimento. Ela zumbou de mim e disse, gosto de servir a Satanás e continuarei a servi-lo. Ela rejeitou a verdade, e não se arrependeu do seu mal. Ela desviou muitas pessoas do Senhor, algumas estão agora no inferno com ela. Se ela tivesse se arrependido, eu a teria salvo, como também muitos de sua família, mas ela não quis me ouvir. Satanás levou esta mulher a acreditar que ela receberia um reino só para ela, como uma recompensa por servi-lo. Ele lhe disse que ela nunca morreria, porque teria uma vida eterna com ele. Ela morreu louvando a Satanás, chegou aqui, e pediu a ele o reino dela. Satanás, o pai da mentira, riu na sua cara e disse, você acha que eu iria dividir o meu reino com você? Este é o seu reino. E a trancou nessa cela, atormentando-a dia e noite. Na terra, esta mulher ensinou a muitos feiticeiros, tanto feiticeiros da magia negra como feiticeiros da magia branca, a fazerem bruxaria. Um dos seus truques era se transformar de uma mulher jovem para uma mulher de meia-idade, depois para uma mulher idosa, até mesmo em um homem idoso. Era engraçado naqueles dias fazer estas mudanças e atemorizar os feiticeiros inferiores com a sua mágica. Mas agora ela sofre as dores do inferno, e sua carne é dilacerada com cada mudança. Ela não consegue mais controlá-la se continua a mudar de uma forma para a outra, mas a sua forma real é a da alma enevoada dentro do seu esqueleto. Satanás a usa para os seus desígnios maldosos. Ele insulta e zomba dela. Ela é sempre trazida perante Satanás para ser torturada para o deleite dele. Eu a chamei muitas vezes, e eu a teria salvo. Mas ela não me recebeu. Agora ela implora e clama por perdão, mas é muito tarde. Agora ela está perdida, sem esperança. Eu olhei para aquela mulher que estava perdida para sempre, em sofrimento e dor, e apesar dela ter sido uma mulher má, o meu coração estava quebrantado de compaixão. Senhor, como é terrível! Eu disse em lágrimas. E então, como se Jesus e eu não estivéssemos lá, um demônio amarronzado, sujo, com asas quebradas, do tamanho e da forma de um urso grande, veio para a frente da cela e a abriu com uma chave. Ele fazia muito barulho como se quisesse amedrontá-la. A mulher gritava em terror total, quando ele começou a atacá-la e a empurrá-la para fora da cela. Jesus disse, este demônio vem sempre atormentá-la. E fiquei olhando enquanto ela era arrastada para fora da cela e levada embora. Querido Jesus, eu perguntei, não podemos fazer nada? Senti tanta pena dela. É muito tarde, Jesus respondeu. É muito tarde.